pai deixa, três vezes isso, pode voltar pai, para, vê se vai de 1 em 1 vê se sai 1 de 1 em 1 e aí E aí E aí E aí E aí e isso aí um de um em um fez consegue vai devagar deixa o molho vim E aí E aí e deixa passar aí Pai vai daí E aí E aí E aí